Estamos cheios de cartas de Copa América, Eurocopa, tá lindo demais, vamos ver se a gente consegue alguns aqui pro nosso time. Já deixa o like e se inscreva no canal, e rapaziada, não se esqueça, hein, livezinha, segunda-feira agora, dia 10, tá, às 6 horas da tarde aqui no canal, UFC Mobile vai bombar, e eu quero ver vocês aqui. Todo mundo, todo mundo, hein, anota no celular aí. Todo mundo, tô falando todo mundo. Temos o Royce, coitadinho do Royce, né, perdeu a Champions, mano. Temos a Marjorie e temos o Berkka, vamos de Royce, 95. Queremos encher de cartinha Euro, uuuuh, Dauglish. Deixa eu ver se ele pode ganhar upgrade, vamos lá, ele pode ganhar upgrade. A Escócia tá na Euro? Deve tá, né, não é possível, deve tá sim, é, deve tá aqui tá, não é possível. Enfim, ele pode chegar a 99, hein. Olha que cartinha doida, velho. Bombo sem asas, chute colocado, cabeça fria, 5 barras, nossa, essa carta aqui. O que é isso? 97, talvez um dos icons mais brabo do momento, talvez. Aqui temos o Deleale, Eterna Promessa, deixa ele ali também, ele vai pegar um banco com certeza. E agora o Okoche. Então, Royce e o Dauglish, por enquanto, é o nosso momento aqui top. De volante, temos o Petit, bem-vindo, noventinha, tá valendo, tá valendo. E agora a gente tem aqui a Koffey e o Toure. Quem você escolheria pegar a Koffey? Porque, mano, ela tem simplesmente 3 playstyle plus, ela tem 93 de defesa e 90 de físico. É uma monstrinha na marcação. E agora, fechando com a zaga, primeiro zagueiro toma, Nesta. Vamos de Nesta aqui, segundo zagueiro. Algo bom, Donnie, e decente. Isso, Rubens Dias ou Anton? Vamos de Anton, porque tem 3 playstyle plus. É o Hernandes, Tots, poderia vir aqui, não veio, vamos de Davis mesmo. Tá, Davisinho. Eu acho que o Davis tá, não sei se ele tem carta da Copa América, não lembro agora. E aqui na direita a gente vai chorar só, porque foi horroroso. No gol, quem sabe, família? No gol, agora a gente tem que ter, ó, hum, Oblak da Euro. Cartinha 96, eu acho que é o melhor goleiro do jogo, hein. No momento, não sei se tem algum goleiro com 96 tirando ele. Ele pode chegar aí, ó, cara, ele pode ganhar. Claro, depende da seleção dele, né, depende simplesmente da Eslovênia. Então, assim, acho que ele não vai ganhar muito upgrade, mas essa carta dele já é monstra. Então, Oblak 96, então temos duas cartinhas aqui da Euro. Uma Icon e uma jogador normal. Normal que eu digo é não Icon. A gente precisa de um lateral direito. O Balde faz a lateral direita? Ele faz. Esse moleque é brabo e ele vai quebrar um galho aqui, ó. Toma. Eu não peguei o goleiro aqui, reserva, né? O goleiro reserva vai ser só pra enfeite mesmo. Ah, esqueci que eu tenho o Ronaldinho, mano. Poxa, o Ronaldinho encaixa aqui lindamente, ó. Coisa linda, o Ronaldinho e Dalglish. Agora, temos Puskas. Cara, o Puskas sempre aparece, né? Impressionante. Vou pegar aqui o Lizara Azul. Lizara Azul no lugar do Davis, só pra gente ganhar mais entrosamento. E vamos pro outro zagueiro. Poderia vir um zagueiro de calibre maior. Não, um zagueiro aqui, um xerifão. Não veio. Tudo bem, vamos contar com o Néstor. Néstor, nosso xerife. Era que veio coisa boa. Policite, eu já testei. É uma baita carta. Só que ele não tem a posição dele. Isso é triste. Então eu vou pegar o Churan. Infelizmente, infelizmente, Policite. Desculpa. Você tá fora dessa. O Churan, ele faz a volância em meio campo central. Então a gente pode usar ele no lugar do Piquet. Aí, ó. Toma. E o Piquet faz até a zaga, mas tá bom ali no banco. Uma boa posição pra você. Quer dizer, Piquet? Por que eu tô falando Piquet, mano? Eu tô maluco. Santos. Na verdade, é o Petit Piquet. Eu tava assistindo o lance daquela King Leagues. King Leagues, acho, né? É uma coisa assim. O esporte de futebol que o Piquet criou. Aí eu tava pensando nisso agora e acabei trocando o nome. O que eu tô falando? Vamos focar aqui. Deixa Santos no banco de novo. Quer dizer, ainda. Minha cabeça não tava funcionando. Dembélé, Podolski e o Puskas. Vou de Podolski. Deixa eu ver se ele faz o meu campo defensivo. Aí ele faz. E aí, tudo bem que o entrosamento chora um pouquinho. Mas tá bom. Deixa o Podolski lá no 93. Será que vem mais alguma coisa da Euro? Não. Ou da Copa América também, né? Seria legal um Icon da Copa América. Não veio aqui também. E aqui eu vou pegar o Pires. Agora. Também não. Botam o quê? Uma cartinha só, Doniê. Pô, mandou aqui o Acunha. Tá bom. Esse draft tá bom. Mas o que eu montei, o primeiro que eu montei da Copa América e da Euro, foi a apelação. Pena que no jogo eu fui roubado. Tipo assim, muito roubado. Mas aquele time tava muito forte. Agora vamos ver se esse time vai render também. Se você não assistiu o vídeo que eu tô falando, dá uma olhadinha no canal, mano. O que o jogo fez comigo foi sacanagem. E aqui a gente vai poder testar então o Oblak, né? Espero que ele não seja testado, na verdade. Porque se ele for testado é porque a gente vai tá passando mal no jogo. Mas enfim. Se ele tiver que ser testado que ele vai bem. Mas aqui. Esse aqui é o ponto principal. O Dalglish aqui parece ser monstruoso. Cara, eu peguei o Ancelotti que é vencedor, né? Você bota ele como treinador e você já ganha tudo aqui. Basicamente isso. Vamos lá. Vamos pro jogo. Time bom. Time bom do nosso adversário. Tá valendo, hein? Caramba, já perdi a bola aqui. Uh, meu zagueiro foi bem. Pô, bola. Foi jogado. O Baldeiro bateu mal pra caramba, mano. Todo torto ali, né? O goleiro aceitou ainda. Aceitou que eu digo que dava pra ir melhor o goleiro, eu acho, nesse lance. Vamos ver o Dalglish aqui. Pô, bola. Aí, ó. É isso que eu espero de uma carta noventa e sete. Dalglish já mostrando. Só recebeu ali, mano. Sem pressão. Sem nervosismo. Tira do goleiro como a gente espera de um cara brabo. Ó nas costas, mano. Ei, Messi. Vai aonde? Olão, mano. Ronaldinho. Ronaldinho é fim de jogo. Chegou pro gol. Gol. Dois. 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 Agora ele fez. Royce. Toda jogada foi linda, hein? Toda jogada foi linda. Jogado. Dalglish de novo. Ken Dalglish. Ai, defesaça. Rapaz, Garnasch. Rápido, hein? Que velocidade do Garnaschinho. O zagueiro foi bem, tá? Nossa, aquele zagueiro tá jogando muito, mano. Marco Reus. Marcação alta. Recupera a posse de Marlon Matos. Olha, eu viaji de uma maneira aqui que foi bizarro. O zagueiro de novo salvando, mano. De novo vacilei. Tô louco pra entregar um gol. Pedre, tô de olho. Nossa senhora. Passe recebido por Thuram. Uh, a bola do Royce. O Dalglish. Ai, a bola escapou um pouquinho. Ele recuperou. Ô, Royce. Tentei driblar. Meu Deus. Ronaldinho. Ronaldinho agora botou pra dançar. Vixi. Meu Deus do céu. O Ronaldinho fez ali. Nossa senhora. Que humilhação, mano. Quem é que o cara vai fugir depois dessa? Não tem como. 3x0 nesse gol aí que foi sacanagem. Podolsky. Existiu não. Tá pra jogo. Ah, olha a sorte do meu amigo aí, cara. Olha a sorte do meu amigo aí, velho. Cara, tá beluco meu jogador. Ó o Dalglish de novo. Vai buscar lá no ângulo. Vai, vai, vai. Busca lá. Busca lá pra gente. Não quer buscar? Então o Royce pega. 4x1. Que golaço. Pra quem gosta de futebol e não torce pra outra equipe, o jogo tá sendo simples. Ai. Nossa, que chute horroroso. Recebe Patrick Vieja. Garnatio com a bola. O Garnatinho. Cuidado, é muito idoso. Ah, mano, de novo. Ele vai fazer o gol assim. Bola sobrando pra ele. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Garnatio. Agora tomamos. Bola, que isso? Vamos lá. Cruzadinha com ele. Isso, vem os dois em cima. Coffey. Balder. Boa jogada. Alex Balder. Ai, ai, ai. Se passa. O Dalglish é bom, hein. Tá maluco. Ó, o Ronaldinho Gaúcho. Ó, o Ronaldinho Gaúcho. Ai, a bola escapou dele. Ronaldinho. Ai. Nossa, o Anderson tá tão... Tá que tá, hein, mano. Você dá pra... Ih, caramba. Bola roubada, sem falta. Vem perigo. Ó, o Dalglish. Atrapalhei. Boa bola. Ai, errei o passe, mano. Errei o passe. Odolski. Pênalti. 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 Vai lá, Dalglish. Mete pé pra gente. Toma. Vai lá, meu goleiro. Pega mais uma lá. 5x1. 5x1. Calma, calma. Ele pede desculpa. Pede desculpa. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi jogada. Nossa, perdeu o gol, mano. Tio Urano demorou 3 anos pra chutar. Ó, o Garnachinho. Que isso? Mentira que ele acertou esse chute. Ele fazendo de tudo pra parar o Royce. Não teve jeito. 6x2, mano. Olha lá. Mexeu o goleiro. Veio com dois marcadores. Não teve jeito. Acabou assim, meu amigo. 6x2, fora o show. E o Dalglish é monstro. Monstruoso. Absurdo mesmo. Absurdo mesmo. E o Royce sai com a hora aí, ó. Três gols marcados. Hat-trick. E o Dalglish teve nota 10 e foi o melhor da partida, tá? Se você tem uma ideia, tá aqui, ó. Dois gols, duas assistências. Nota 10 cravadinha. Joga muito. Cartinha sensacional, mano. O Black também foi bem. Foi bem. Teve uma defesa que ele fez no cantinho que foi bizarro. E é isso, rapaziada. Vamos continuar caçando as outras cartinhas da UEFA e da Copa América que estão bem legais. E durante o torneio aí, vamos ver como isso vai ficar. Porque vocês viram que elas têm possibilidade de ganhar upgrade. Então a gente vai ter muita cartinha bem apelona aí durante esses torneios. Tamo junto e até mais.